O prefeito e candidato à reeleição começou a semana no encontro com funcionários e dirigentes de uma empresa instalada na Zona Sul e prometeu incentivos à geração de emprego e renda na cidade. Estamos aumentando e investindo o Polo Empresarial Sul para empresas não poluidoras, uma vez que estão a montante da estação de tratamento de água e dinamizar, nós temos que dar um sentido maior, dinâmico ao Polo Empresarial Norte. Para empresas poluidoras, considerando que fica a jusante da cidade. Helmano Ferrer também comentou a pesquisa Capitavox, com projeção para a reta final da campanha. Pelo que nós estamos fazendo, pela concepção, pela estratégia eleitoral nossa, eu creio que devo chegar, digamos, no dia 30 desse mês, daqui a uns 20 dias, chegar em primeiro lugar. Essa é a nossa meta. Firmino Filho visitou comerciantes no shopping da cidade e anunciou incentivos aos pequenos negócios. Nós propomos uma revitalização dos instrumentos de apoio ao pequeno produtor. Queremos um novo Banco Popular de Teresina que possa rever todas as linhas de crédito. Queremos a fundação Alferraz também revitalizada. Principalmente a Teresina empreendedora, que vai fazer com que nós possamos comprar diretamente dos pequenos produtores. Sobre a pesquisa Capitavox, o candidato também fez projeção. A pesquisa mostra uma crescente polarização entre dois candidatos. Entendemos que essa polarização pode nos permitir, inclusive, ganhar essa eleição já no primeiro turno. Acessário que toda a nossa militância, todos os nossos partizantes estejam nessas próximas quatro semanas em campo, defendendo a nossa mensagem, indo à luta. No PSB, Beto Rego analisa pesquisas com desconfiança. Eu continuo falando, as pesquisas não refletem as ruas. Será que as pessoas dos institutos de pesquisa não estão conseguindo chegar aos bares porque eles estão muito esburacados e não tem a condição do carro deles entrar? Ou há dificuldade em ter acesso às pessoas humildes, às pessoas pobres realmente dessa capital? Nós temos obras que são feitas no centro, dando visibilidade para quem passa. Beto Rego também revelou como será a campanha na reta final. Será uma campanha de propostas, será uma campanha que vai mostrar também as obras e a parceria que nós vamos fazer enquanto prefeito dessa capital com o governo do estado, para que tenhamos obras realmente estruturantes como as que já estão sendo feitas e as que estão aí, como o próprio Rodoanel, como a ponte do Mocambinho. Com o mapa de Teresina na mesa, o petista Wellington Dias define propostas para a cidade e faz críticas ao programa Lagoas do Norte. As pessoas moram ainda em situação completamente inadequada, sem banheiro, uma casa inadequada, numa área que inunda, com o esgoto passando muitas vezes dentro da casa, do quintal e todo esse esgoto com os dejetos sendo despejados dentro da lagoa. Indiferente à pesquisa, o Wellington Dias planeja, com otimismo, a estratégia final da campanha. Estou muito animado para trabalhar para o Teresina, junto com a presidenta Dilma, da mesma forma que tive o apoio junto com o presidente Lula. E pude trabalhar no Piauí, aquilo que era possível, feito pelo governo federal, pelo governo estadual e até mesmo em parceria com o município. Ora, se já fizemos isso por Teresina, agora eu quero me dedicar à Teresina. Tchau, 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 tchau.